O governador de São Paulo, João Dória, e o governador gaúcho, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, participaram do primeiro debate das prévias tucanas para escolher o candidato que concorrerá à eleição presidencial pelo partido. A votação da prévia é em 21 de novembro. Como era de se esperar, os três tucanos criticaram o governo Jair Bolsonaro e os três desceram o pau no Lula também. Eduardo Leite foi questionado por jornalistas sobre o seu apoio ao presidente Bolsonaro durante o segundo turno das eleições de 2018. Vamos ouvir o que o Eduardo Leite falou. E na eleição de 2018, está muito clara qual foi a minha postura. Apoio é pedir votos, é defender o voto em alguém, é fazer campanha junto. Lá no meu estado, o meu adversário juntou o sobrenome dele ao sobrenome do Bolsonaro. Eu não fiz isso. Eu me liguei a fazer isso. Aliás, não autorizei nem que se fizesse material de campanha conjuntamente. E fiz a única declaração de voto num vídeo que apresentei à sociedade gaúcha, marcando muito bem quais eram as minhas diferenças em relação ao Bolsonaro. Dizia ali que eu não concordava com a forma como ele se referia às pessoas, o desrespeito aos seres humanos. Mas, infelizmente, numa eleição de segundo turno, onde a gente tem dois caminhos, o outro caminho, o caminho do PT, tinha quebrado o país. Não era só um problema de corrupção grave que a gente tinha visto, os mais graves crimes praticados na gestão pública, conhecidos pela população, na Lava Jato, mas também um problema econômico. A maior recessão econômica da história recente do Brasil, da história total. Dois anos de recessão que levaram a 14 milhões de desempregados, uma população inteira pagando o preço de um programa econômico populista. Vamos ouvir uma fala agora do João Dória, em que ele critica a relação que existe entre o poder executivo, o governo e o Congresso Nacional. Vamos ouvir como que o Dória se saiu quando questionado a respeito do Tomalá da Cá existente na política brasileira. Exatamente por esse enfrentamento, que não foi só meu, foi de também outros governadores, mas especialmente São Paulo, o primeiro governo a fazer o enfrentamento ao negacionismo de Bolsonaro foi o governo de São Paulo. E eu tomei a frente disso. Eu não deleguei a ninguém que fizesse isso. Eu assumi essa responsabilidade, mesmo sabendo que isso significaria perda de popularidade. São Paulo foi o primeiro estado a decretar quarentena, foi o primeiro estado a tornar obrigatório o uso de máscara, foi o estado que trouxe a vacina, que brigou pela vacina, que entrou no Supremo Tribunal Federal para que a vacina pudesse ser aplicada, e foi, dia 17 de janeiro deste ano, contrariando a expectativa anunciada pelo então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que queria vacinar apenas em abril. E nós dissemos que não, nós tínhamos que iniciar imediatamente a vacinação, nós tínhamos a convicção de que a vacina salvaria a população e salvaria também a economia. Terminar com isso, isso é muito ruim, porque hoje nós temos um governo refém do Congresso Nacional. O governo deve respeitar o Congresso Nacional, mas não deve ser refém do Congresso Nacional. Nós temos que respeitar a individualidade dos poderes, o executivo, o judiciário, o legislativo, e não criar um grau de dependência, como infelizmente temos hoje, onde quem manda no orçamento do governo é o presidente da Câmara. Aliás, isso nunca foi visto na história política do Brasil, exceto agora, no governo Bolsonaro. Isso gera uma disfunção, um grau de dependência e uma distorção completa. Quem faz políticas públicas é o executivo, por isso foi eleito pelo povo. A população elegeu Bolsonaro para ser presidente da República, e não Arthur Lira, para cumprir esse papel. Bom, no mérito, o Dória tem razão, viu? O absurdo que se dá na gestão do orçamento da União, que quem manda no dinheiro e acaba por governar é o presidente da Câmara dos Deputados. Ele tem razão, o Dória. Mas é importante dizer que esse presidencialismo de coalizão, como ele existe, ele foi criado pelos tucanos. Essa puu toda que existe, inclusive com o praga, apoio congressual, isso se deu muito fortemente, principalmente no segundo governo do ex-presidente Fernando Henrique. Então, é importante olhar para o próprio umbigo também, né? A gente separou uma última falinha do Eduardo Leite, que eu acho legal a gente soltar, ele dizendo que se não ganhar as prévias e tudo, ele não será candidato à vice-presidência. Eu vou soltar essa fala aqui, só para que a gente lembre, quando começar a eleição do ano que vem, quando o nome dele começar a ser cotado para ser vice, se ele vai manter o que ele falou ontem. Duvido. Duvido. Mas, vamos soltar a fala do Eduardo Leite, ele falando sobre que ele não será candidato à vice-presidência. Solta aí. Eu quero ser presidente da República e me sinto preparado para isso. Fui prefeito, fui antes vereador, presidente da Câmara, prefeito, governador de um Estado com uma crise fiscal violenta e muito polarizado. Mas antes de qualquer coisa, eu entendo que a gente precisa ir para essa eleição de 2022 com a consciência de que a primeira missão é trazer o país para serenidade, para o equilíbrio, para o bom senso. A política que a gente está vendo aqui no Brasil hoje é uma política de tentar destruir quem pensa diferente. Se não for para liderar um projeto, eu vou ajudar, entregando o Santinho, carregando bandeira, indo para onde tiver que ir para ajudar quem for o vitorioso. Eu não sei o que os dois aqui vão fazer se perderem as prévias. Mas eu posso dizer, eu vou estar ao lado deles para ajudar o país a voltar para o bom senso e para o equilíbrio. Isso é o prêmio que eu estou falando. Obrigada. Mas não como isso, que a gente é candidato a vice-presidente. Obrigada. Portanto, está dizendo que não é candidato a vice-presidente. Ok. Está anotado aqui, a gente já colocou no caderninho, o Eduardo Leite disse que não será candidato a vice-presidente. Vamos esperar o ano que vem. Daí a gente vê se vai ou se não vai. E se vai ganhar prévia. Bom, se ganhar prévia, claro. Daí vai trabalhar para viabilizar a candidatura. E aí Obrigado.